Cuidado! Aí, abri, bota aqui. Entendi, só isso? Vamos colocar? Agora não. Não? Não. Agora bota aqui. Aham. Vamos comer um bolinho bem bonito com o queijo e o queijo. Gente, é isso mesmo que ela falou. Vamos fazer bolinho de queijo com três ingredientes. Vocês vão amar. Vem comigo, gente. Um ovo. Esse que é de ingredientes? Um ovo. Um ovo. 250 gramas de queijo mussarela e três colheres de amido de milho. Pode? Pode bater? Pode. Vamos começar ralando 250 gramas de queijo. Bem raladinho, né? Agora o amido de milho. Derruba aqui o amido de milho. Ê, que ajudante maravilhosa. E agora o ovo. Zinha, bota a mãozinha. Assim. Um ovo. Fala um ovo. Um ovo. Então joga. Isso, ó Tá fazendo a golinha de queijo Até a criancinha sabe fazer, hein? E vamos amassando bem Até desgrudar da mão, hein? Se não tiver chegado ao ponto Você vai acrescentando bem devagarinho Um pouquinho amido Vamos misturando bem legalzinho Vai ficar bem homogêneo Vai ficar uma delícia Aí, gente, aqui chegou o ponto da massa Tá vendo? Ela tá desgrudando da mão Aí você faz a bolinha E fica a bolinha certinha Aí, gente, agora vamos fazendo essa bolinha Olha só Bonitinha, a Sofia também tá ajudando Olha que graça Vamos amassar e fazer de novo Isso, assim mesmo Ai, meu Deus, que coisa linda Olha só Perfeita, Sarah Olha Essa aqui tá muito pequenininha, né, Sofia? Aí a gente pega aqui Essa ficou perfeita da Sofia É, é essa, Sofia? Ela é uma menina rungênia Nossa, muito rápida Tá muito rápida Ela, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá muito rápida Tá muito rápida Faz lá devagarinho Ui, ai, a gente vai consertando Agora Já fizemos as bolinhas Né, Sofia? Fizemos todas as bolinhas E vamos colocar 30 minutos na geladeira E fritar Vamos lá Deixa o óleo esquentar bem, né, gente? Aí eu vou tirar aqui Já deixei a meia hora na geladeira E vamos jogar os bolinhas Vai virando os bolinhos Olha só como é que ele ficou moreninho Olha que bonito Importante ficar gostoso Vamos comer agora, hein? Ai, Sofia Olha que delícia, gente Gente, olha que delícia Esses bolinhos Ficaram uma delícia E muito fácil de fazer A Sofia que fez Vocês viram, né? Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E até o próximo vídeo